Várias pessoas me pedem para poder explicar como que é a visão do livro de Durante com relação à marca da besta. Será que o livro de Durante explica o que é a tal marca da besta que é tão falada aí? É um chip sobre a pele? É um código de barra? É alguma coisa que vão fazer com a tua identidade para poder te identificar de uma forma unificada no mundo inteiro? O que seria essa marca da besta? É um meia-meia-meia gravado na testa? O que seria isso? O livro de Durante, sim, fala e faz de uma forma bem explicada o que seria a marca da besta. Acompanhe comigo na leitura aí. A experiência nesta esfera realiza o coroamento da imediata carreira pós-mortal. Durante a vossa permanência ali, recebereis instruções de muitos educadores, todos os quais irão cooperar na tarefa de preparar-vos para residirem em Jeruzém. Quaisquer diferenças discerníveis entre os mortais provenientes de mundos isolados e retardatários e os sobreviventes de esferas mais avançadas e esclarecidas são virtualmente minimizadas durante a permanência no sétimo mundo das mansões. Ali, sereis purgados de todos os remanescentes de uma hereditariedade desafortunada, de um meio ambiente pouco sadio e das tendências planetárias não espirituais. Aqui são erradicados os últimos remanescentes da marca da besta. Então, botando para a ótica aqui do nosso planetinha orante, nós podemos entender que a marca da besta nada mais é do que toda a podridão humana oriunda lá da rebelião de Caligaxia. Nem da rebelião de Lúcifer, porque se Caligaxia, que é o príncipe planetário do nosso planeta, que era, se ele não tivesse aceitado a rebelião de Lúcifer, não teríamos tanta coisa ruim acontecendo no nosso planeta. A nossa evolução humana, o nosso desenvolvimento biológico, tudo isso acompanharia ali um caminho, uma evolução natural. Mas, infelizmente, o nosso príncipe caiu na asneira de aceitar a rebelião e se tornar o deus de Urântia. E aí, por esse motivo, aderimos ali muitas coisas, muitas ideias erróneas sobre materialismo, sobre comunismo, sobre ateísmo e todos esses outros ismos aí que não adicionem nada no nosso planeta. Por esse motivo que, até chegarmos, não quer dizer que somente no sétimo mundo das mansões, até chegarmos no mundo das mansões, nós teremos que expurgar completamente todos esses traços humanos que nós temos. Toda essa podridão humana tem que ficar para trás e, dali em diante, com um corpo já 100% morancial, seguiremos para Edêntia e, de Edêntia até o paraíso, sem qualquer tipo de marca da besta, sem qualquer tipo de hereditariedade humana que simbolize essa podridão da marca da besta. Legenda Adriana Zanotto